e olha o nível que a gente chega eu aparecer desse jeito dessa maneira em um vídeo isso se chama transição capilar bebê é isso mesmo gente olha o estado do meu cabelo então acabei de tomar um banho de piscina né então meu cabelo ele tá nesse estado aqui que eu não sei nem o que que é que tá acontecendo aqui que nem tá ali nem tá cacheada ele tá uma farofa né olha como tá tá esquisito nem a parte de trás que define tá definida enfim banho de piscina né estragou meu cabelo totalmente e eu vou mostrar pra vocês olha isso aqui ó meu deus tô até com vergonha mas é a fase gente fazer de transição capilar é isso então vou mostrar pra vocês a hidratação que eu vou fazer pra dar uma amenizada nesses anos aqui que aconteceu né no meu cabelo bom o ideal seria eu fazer uma reconstrução porém ontem foi dia de reconstrução no meu cabelo então eu só vou fazer reconstrução daqui a um mês né então eu vou fazer uma hidratação pesada aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer ele no banho e afins é isso então gente eu separei aqui meu deus no cabelo tá lamentado uma com boquinha você pode fazer em qualquer lugar em qualquer recipiente inclusive eu ia fazer nesse aqui mas eu vou fazer nesse aqui vou usar esse creme aqui de hidratação que é o que eu tô usando no momento para fazer meu cronograma capilar ele é o S.A.S. bomba que tem várias coisas tem deixa eu ver se foca abelidas o emproteio vitamina a óleo de rícina assim debiltenol biotina enfim várias coisas que beneficiam a gente aí na transição galera colocar ele aqui a quantidade que eu uso normalmente que eu não uso muito porque meu cabelo é pouco tá difícil de fazer as coisas aqui porque pera vou pegar um negocinho assim vou colocar aqui uns dois desses eu acho que dá para o meu cabelo completo esse aqui ó pronto gente eu coloquei aqui ó o negocinho se você for daquela pessoa que acredita que coisa de metal tira proteína do negócio lá os nutrientes quer dizer né do negócio lá não use eu uso muito de plástico eu não acredito mas por dia das dúvidas eu vou encher uma colherzinha dessa aqui de óleo de cor pera aí esse daqui é da Salon Line ele derrete e às vezes ele endurece gente mas ó meia colher sabe não foi uma colher cheia totalmente cheia esborrotando foi meia colher aí eu vou colocar aqui na cumbuquinha coloca agora eu vou colocar também meia colher de óleo de rícina esse também é da Salon Line eu vou colocar aqui mas pode ser qualquer óleo de rícina gente pelo amor de Deus é tudo a mesma coisa meia colher não é muito ó tá vendo meia até porque nesse hidratante ele já tem óleo de rícina então não precisa ser muito e aí você vai misturar tudinho do jeito que você botou aqui vai misturar 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 e depois você vai fazer a lavagem do jeito que você faz eu vou mostrar pra vocês como eu faço minha lavagem e assim bom gente essa é a sequência que eu lavo o meu cabelo de início eu uso o shampoo agora eu tô usando o shampoo bomba que eu até vou postar ainda o vídeo dele em seguida eu uso a máscara que a gente fez e depois o condicionador para fechar todas as cutículas quando eu tô ali com meu shampoo bomba eu passo em 5 minutinhos só massageando meu cabelo com as pontas dos dedos e fico ali só eu, Deus e o meu shampoo para crescimento capilar e aí eu fico sem pressa eu vou fazendo movimentos de vai e vem com o dedo eu não costumo fazer movimentos circulares porque eu sinto que embaraça muito meu cabelo então prefiro fazer assim mesmo pronto, depois de passar ali uns 5 minutinhos massageando meu cabelo com o shampoo bomba eu vou enxaguar ele e continuo fazendo massagem no meu couro cabeludo para garantir que saia todos os pozinhos de café e que o cheiro não fique tão forte após você lavar e remover o shampoo você vai sentir se o seu cabelo realmente está limpo ou se ele precisa de mais uma passagem de shampoo no meu caso meu cabelo fica limpo já na primeira eu já sinto ele rígido com uma rigidezinha de shampoo então eu só passo ele uma vez mesmo bom gente nessa hora eu já tava passando a máscara de hidratação e eu tava enluvando todo o meu cabelo pra garantir que todo o meu cabelo recebesse a misturinha com o óleo de coco e o óleo de rícino e a minha máscara né vocês vão perceber que depois eu vou dividir o meu cabelo no meio e vou passar um pente fino eu realmente tenho muito problema com pente fino que eu não consigo desembaraçar o meu cabelo eu sempre preciso de dois pentes um pente grosso com as pontas bem separadas e depois para passar o pente fino só que nesse vídeo aí eu comecei a passar o pente fino e eu percebi que meu cabelo tipo deslizou no pente realmente eu desembaraçei todo o meu cabelo com pente e foi uma prova de que deu certo né foi maravilhoso bom gente depois de pentear o cabelo eu continuo enluvando o meu cabelo né cada mechinha pra dar aí os 5 minutos que a máscara pede tem máscara que pede mais tempo de hidratação em 30 minutos 40 minutos mas a máscara da sala online que eu uso ela pede apenas de 3 a 5 minutos aí depois eu vou para baixo do chuveiro e tiro toda a máscara logo após eu remover a máscara eu venho com um condicionador para selar as cutículas né e permitir que fique ali dentro todos os nutrientes que a gente colocou junto com a máscara e aí eu vou enluvando o meu cabelo deixo agir no máximo uns 3 minutinhos enquanto ele tá agindo eu aproveito para ir passando sabonete escovar os dentes às vezes e aí depois você vai para baixo do chuveiro junto com o pente para garantir também que não fique nenhum restinho de condicionador né porque não pode ficar condicionador no cabelo então você vai junto com o pente para baixo do chuveiro e vai lavando o cabelo ao mesmo tempo que você vai penteando bom gente terminei já troquei de roupa eu passei um cremezinho nele e penteei normalmente com a escova do jeito que eu faço quando eu vou ficar em casa eu não vou fazer nenhuma finalização nele olha que lindo não vou fazer nenhuma finalização nele porque eu tô pretendendo quando ele ficar úmido fazer a texturização de coquinhos na parte da frente desse topo aqui somente e aí eu não vou finalizar atrás porque a parte de trás do meu cabelo já é ondulada então eu acredito que os coquinhos vão dar uma impressão de ondulado não totalmente cacheado pode ser que eu me surpreenda pode ser que não então prefiro não fazer nada na parte de trás eu vou só dar uma amassadinha que ele já fica meio que onduladozinho entendeu e é isso eu espero que vocês tenham gostado me sigam nas redes sociais no meu instagram pessoal e no meu instagram da transição capilar que eu acho que já deve ter colocado no início do vídeo mas aí meu namorado vai colocar no final também é isso gente enfim vou continuar aqui alisando meu cabelo adeus tchau tchau